Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Mário Entre Nós. Pra quem não me conhece, meu nome é Marinês Oshiro. Primeira vez aqui no meu canal, tá querendo iniciar no macramê? Olha que legal, gente! Olha aqui, toda semana vou estar postando vídeos novos, é tudo relacionado ao macramê. Desde suporte de planta, acessório, dando algumas dicas. Então, olha, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui no meu canal e deixa o sininho ativado pra você estar recebendo notificações bem no momento que eu vou estar postando os vídeos, tá bom, pessoal? Bom, e hoje nós vamos aprender juntos, vamos fazer junto esse lindo suporte, olha, desde o punho de rede, mais o suporte de planta, vamos estar utilizando somente um tipo de nó, que ele é conhecido como nó arroz ou nó de laçada. Olha, dá uma olhadinha. Muito lindo, né? Olha o punho de rede. Então, este nós vamos fazer juntos hoje. Mas também eu já fiz um vídeo, um vídeo tutorial, que é de punho de rede mais suporte de planta, utilizando só um nó quadrado. Então, quem quiser conferir, eu vou deixar o link na descrição. E também já fiz uma corujinha, gente, ficou a coisa mais linda, que é uma corujinha com suporte de plantas. Eu utilizei esse mesmo tipo de nó, que é o nó arroz. Também vou deixar na descrição do vídeo, pra quem quiser conferir, tá? Então, agora já vou passar a relação de materiais que nós vamos estar utilizando pra dar início aqui ao nosso trabalho. Vamos precisar de uma fita métrica, uma tesoura, uma fita crepe, dez fios de cordão de algodão. Aqui eu estou utilizando cordão de algodão dois milímetros, mas vocês podem estar utilizando o cordão, o fio da sua preferência. Então, aqui tem dez fios na metragem de três metros e sessenta cada fio. Pra fazer o punho de rede mais o nó escondido, nós vamos precisar de um fio de um metro e quarenta pra fazer o punho de rede e um fio de quarenta centímetros pra gente estar fazendo esse nó escondido. E vamos também precisar de mais um fio de quarenta centímetros pra gente estar fazendo esse fechamento do vaso também com o nó escondido. Bom, primeiro nós vamos marcar, né, ó. Dobramos. Agora a gente vai marcar aqui. Eu vou marcar aqui com a fita crepe. Pegar um pedacinho. Só pra marcar mesmo. Ó, a gente vai marcar aqui o meio. Marcar o meio. A gente vai abrir aqui. E aí, desse meio, a gente vai fazer aqui no espaço de dez centímetros, né? Então, vamos aqui pegar o meio é cinco. Então, a gente vai colocar aqui, ó, cinco pra cá e cinco pra cá. Vou pegar mais dois pedacinhos de fita crepe. só pra marcar aqui. Ó, cinco, né? Marca aqui. E, desse lado, dez centímetros. Então, a gente vai fazer nesse espaço aqui. Esse espaço aqui. Agora, nós até poderíamos fazer aqui na mesa, mas eu gosto de fazer ele penduradinho, que vai dar até pra vocês verem melhor como que eu vou fazer aqui esse punho de rede. Então, eu vou ali pendurar, vou prender ali na prancheta, mas vocês podem perfeitamente, se quiser, fazer aqui na mesa mesmo, tá bom? Então, aqui agora, olha, eu vou prender aqui na prancheta. Tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar ele aqui penduradinho. Aqui vai ser a nossa marca. Já fizemos aqui a marcação de dez centímetros, né? E agora, vai ficar bem firme aqui pra mim poder fazer aqui o trabalho. Aí, vou mostrar direitinho aqui os pontos que a gente vai fazer o nosso punho de rede. Ó, já peguei aqui o fio de um metro e trinta. Né? Primeiro, a gente vai fazer aqui, olha, uma dobrinha. dez centímetros aberto, ele vai ficar vinte, tá? Dez centímetros. A parte aqui, ó, dessa dobrinha da argolinha, você vai vir por cima aqui, ó, bem na marcação. Por cima, passa por baixo aqui, pega esses dois fios, ó, passa aqui por dentro, puxa o fio, fez a laçadinha, ó, puxou bem, já fez aqui uma laçadinha, né, ó? Esse fio aqui pode deixar aqui pra fora. Com esse próximo fio aqui, tá vendo que tem essa barriguinha? Quando tem a barriguinha, isso quer dizer que o fio é por cima, passa por cima aqui, e este fio aqui vem por dentro, ó, passa por dentro, puxa o fio, leva lá pra cima, encosta bem. Agora, ó, aqui não tem essa barriguinha, então, é por baixo. É sempre um fio por cima e outro por baixo. Então, agora, esse vem por baixo, você vai puxar o fio aqui, leva lá pra cima, completou, mais um nó, tá vendo? Agora, olha, grava sempre, ó, quando tem a barriguinha, então, o fio é por cima, aí, passa por dentro, puxa o fio, leva lá pra cima. Quando não tem a barriguinha, isso quer dizer que é por baixo, ó, tá vendo? Baixo, passa o fio, e leva lá pra cima, completou, mais um nó. Então, só pra gravar de novo, olha, quando tem a barriguinha, é por cima, e depois o próximo, quando não tem barriguinha, é por baixo. Vendo? Assim fica bem fácil pra gravar, né? Bem, já completamos quatro nós. Barriguinha, então, é por cima, e o outro por baixo. Vendo? Assim fica facinho, assim, você não vai se perder, tá? Sempre completa. Completou, barriguinha, sabe que o próximo é por cima. E pra completar, por baixo. Então, agora nós vamos fazer até atingir os dez centímetros. Terminamos, olha, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Dez centímetros, certinho. Terminamos essa parte, agora a gente vai tirar daqui, e a gente agora vai fechar, olha, ele fica assim, nós vamos fechar vamos fechar aqui o pano de rede com o nó escondido, ó, ficou essas pontinhas. Vamos cortar só mais um pouquinho aqui, cada lado. A tesoura pode cortar aqui, olha, deixa só essa pontinha de um centímetro, mais ou menos. e agora a gente fecha ele aqui, e nós vamos aqui, ó, fazer a amarração aqui com o nó escondido. Então, aqui agora, ó, nós vamos dobrar aqui, eu peguei aquele fio que a gente cortou de 40 centímetros, que vai dobrar ele aqui, ó, 10 centímetros, é aberto, vai ficar 20, dobra 10 centímetros aqui, a gente vai juntar as pontas, essas pontinhas aqui ficam pra dentro, vai unir, essa pontinha aqui, a da dobra, fica pra baixo, e vamos deixar essa ponta pra fora, que é a ponta que a gente vai puxar pra fazer o nó escondido. Então, junta bem, a gente vai começar a fazer aqui agora a voltinha aqui, a laçada, ó, aperta bem aqui, tapa de mão, três, dá pra fazer sete voltas, tá? Quatro, cinco, seis, sete voltas, ó, a gente vai passar agora essa ponta aqui, aqui dentro. Ó, passou por dentro, segura firme aqui, essa pontinha, com essa outra pontinha, é que a gente vai puxar agora, pra esconder o nó, ó, puxou, escondeu o nó, escondeu o nó, já pega essa pontinha, puxa bem, pra deixar ele bem firme, puxa bem aqui, pronto. Essas duas pontas, a gente pode eliminar, pode cortar, tá? Então, nós vamos cortar aqui, as duas pontinhas, pode cortar ele bem rente aqui, ó. Pronto, gente, olha, finalizamos o punho de rede, puxa bem aqui, que agora tá firme, não vai soltar mais, olha que lindo, já fizemos nosso punho de rede, agora a gente vai dar início ao nosso trabalho, então, vou deixar penduradinho aqui, no ganchinho, e já vamos iniciar o trabalho. Vamos fazer agora, este trabalho lindo, olha, gente, vamos dividir aqui em quatro grupos, ó, dois na frente, dois atrás, e vamos estar fazendo, doze vezes, essas voltinhas aqui. Então, eu vou fazer bem, bem explicadinho, como é que faz, as dobrinhas, tá vendo aqui, um desse lado, o outro é desse lado aqui, vou explicar pra vocês, tá bom? Então, bora lá fazer. Bom, agora nós vamos dividir em quatro grupos, né? Então, vamos pegar quatro fios, aqui, e, são quatro grupos de quatro fios cada. Olha, peguei quatro aqui, quatro aqui, vamos deixar esses aqui separados, e aqui, aqui atrás, olha, quatro e quatro. Então, são, vamos dividir, tá dividido aqui, quatro grupos. Eu vou iniciar agora, esse primeiro aqui, olha, esse primeiro, esse fio aqui, a gente vai deixar aqui do lado, não vamos trabalhar com ele ainda, pegar esses três primeiros fios aqui, esse primeiro fio aqui, vai ser o fio que a gente vai fazer a laçada. Então, ó, esses dois do meio aqui, o nosso fio de apoio, ele vai ficar aqui no meio. Ó, o primeiro, ó, você vai fazer por cima, pega esse primeiro fio aqui, você vem por cima, passa por dentro aqui, puxa o fio, fez a laçadinha, leva lá pra cima, encosta bem, bem aqui, e pra completar, é sempre um por cima, e o outro é por baixo. Então, agora, esse daqui vem por baixo aqui, completamos o primeiro nó. Vendo que ficou essa barriguinha? Quando tem a barriguinha, só pra você saber, que quando, sempre quando tem a barriguinha, o fio vem por cima, por cima aqui. Puxa o fio, opa, ó, leva lá pra cima, e pra completar, quando não tem a barriguinha, então, o fio vem por baixo. Fez o nó. É exatamente o nó que a gente utilizou pra fazer o punho de rede. Ó, dois nós, barriguinha, então, é por cima aqui, aperta bem, e, tá vendo que esses dois fios aqui, a gente não mexe, é só o fio da laçada aqui. Agora, a gente vem por baixo. Aí, o próximo, ó, barriguinha, fio por cima. Agora, por baixo. Sempre é um por cima, e o outro por baixo. Tá vendo? Completamos, ó, cinco. Vamos fazer seis nós. Vai dar mais um. Pra finalizar, vem por baixo. Completamos os seis nós. Agora, esse daqui, pode deixar aqui do lado, nós vamos pegar aquele fio que a gente deixou solto aqui, vamos juntar com esse, ó. Esse fio aqui, olha, esse primeiro, daqui que a gente acabou de fazer a laçada, esse vai ser o nosso próximo fio que a gente vai fazer a laçada. Então, ó, pegou esse fio que tá solto, juntou com esse outro aqui do meio, esse aqui é o nosso fio da laçada. Você vem por cima, passa por dentro, leva lá pra cima, pra completar, vem por baixo, puxa o fio, leva lá pra cima. Antes de apertar bem aqui, ó, a gente vai fazer aquela curvinha. Então, ó, você vai pegar esse fio aqui, ó, não é esse aqui primeiro, é o segundo aqui, você vai puxar ele, ó, você vai puxar, e você vai ver até onde você quer fazer aquela sua curvinha. Mas eu vou deixar aqui um espaço de um centímetro e meio, dois centímetros. Vem. Fez a curvinha, aí agora aquele fio, aquele nó, você pode apertar bem aqui, e vem pro próximo, ó, tem a barriguinha, você vem por cima, passa aqui o fio por dentro, leva lá pra cima, e o outro é por baixo. Completou mais um nó, vendo? Dois nós. Barriguinha, vem por cima, e o outro por baixo, pra completar. Vamos fazer aqui, seis nós. completamos. Completamos. Seis nós, desse lado, ó, a mesma coisa, esse fio aqui, ó, já deixa aqui do lado. Os dois fios de apoio, e agora esse fio aqui, que tá solto, a gente vai juntar com esse daqui. Então, esse daqui vai ser agora o nosso próximo fio, que a gente vai fazer a laçada. Junta esses dois, ó, junta ele. Esse daqui, ó, a gente vai fazer a laçada, então, você vai vir por cima, puxa o fio, leva lá pra cima, e agora a gente vem por baixo, fez a laçada. Então, agora, olha, esse fio aqui do meio, ó, do meio, a gente vem pra fazer aquela curvinha aqui. fez a curvinha, aperta bem, a gente vai pro próximo, por cima aqui, e o próximo é por baixo, pra completar o nó. E nós vamos fazer, mais, completando aqui seis vezes, né? por baixo, ó, por cima, sempre é um por cima, e o outro é por baixo. completamos seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sempre confere aqui direitinho, pra não errar, seis, então, deixa esse fio, e, ó, você vai pegar esse agora, este daqui vai ser o da próxima laçada, então, vai juntar esses outros dois aqui, esse da laçada, você vem aqui por cima, ó, pra completar. Aí, esse daqui é o que a gente vai puxar aqui, ó, tá vendo? Fez aqui a voltinha, aperta aqui bem, e vamos fazer já o próximo nó. Tá, ó, reforçando, sempre, quando tem a barriguinha, é por cima. Tô repetindo várias vezes, que é pra deixar bem gravado, né? Barriguinha por cima, sem barriguinha, é por baixo. já estou finalizando, esse primeiro grupo, olha, vou fazer aqui, ó, o último, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e o último. Então, ó, vamos fechar aqui o primeiro grupo, esse último. Você só vai fazer a voltinha aqui e deixar esse primeiro ponto aqui bem apertadinho. É assim que você vai finalizar esse primeiro grupo aqui. Agora, vamos pegar esse segundo grupo. Tá vendo? Esse lado, nós fizemos, começamos com a curvinha pra cá, né? Esse segundo grupo, a gente vai começar fazendo a curvinha pra fora aqui. Então, você vai pegar esses quatro fios. Esse aqui, ó, você vai deixar pra cá, vão trabalhar com esses três, deixa isso aqui pra fora. Esse primeiro fio, você vai fazer, ó, por cima, puxa o fio, leva lá pra cima, pra completar. Aí, você vem por baixo, fez a voltinha, por cima, e baixo. Tá vendo? O fio, a gente vai puxar pra fora. Tá vendo que agora esse é o contrário, ó, gente? Esse lado a gente tava puxando pra cá. E agora, esse lado é pra cá. Fizemos seis nós, né, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Esse fio a gente deixa pra cá, os dois de apoio. Aquele fio que a gente deixou separado. A gente vai juntar com esse daqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso próximo fio da laçada. Junta. Fazer a primeira voltinha aqui por cima. Segundo vem por baixo. E esse fio do meio é o fio que a gente vai puxar pra fazer a voltinha. Tá vendo? Fez a voltinha pra fora aqui. E vem, faz a laçadinha aqui de novo. Por cima, primeiro. Puxa o fio. Coisa por baixo pra completar. Completamos o nó, tá vendo? Aqui ficou, ó, esse lado pra cá e esse lado a gente vai fazer tudo pra cá. E vamos completar. Seis nós. Finalizando, aqui, esse segundo grupo. Ó, fechamos. Vou finalizar aqui. Aqui. Puxou. Pronto. Só apertar assim, ó. Encerramos os dois grupos. Tá vendo? Agora, a gente vai virar ele. Vai virar aqui. E agora, nós vamos fazer esses outros dois grupos aqui. Né? Ó, dividindo quatro em quatro. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na frente. Nós vamos fazer aqui atrás agora. Ó, vamos pegar os quatro fios. Vamos deixar esse daqui do lado, por enquanto. Fazer, começar com este. Então, olha. Lembra que esse lado vai ficar virado pra cá, né? E esse outro pra cá. Então, a gente vai pegar os quatro fios. Deixa esse aqui do lado, por enquanto. Aí, esse primeiro que a gente vem por cima. Faz a laçadinha, leva lá pra cima, aperta bem. Próximo agora é por baixo. Ó. E assim, a gente vai fazendo. Os demais, a gente vai fazer primeiro os seis nós, né? Depois, a gente vai fazer a curvinha. Ó, finalizamos, ó. Dois, quatro, seis, né? Mesma coisa. Esse fio que tá aqui do lado, a gente vai pegar pra juntar com este outro. Esse aqui, eu vou ser o próximo fio da laçada. Juntou. Passou por cima primeiro. Aí, por baixo, pra completar. Puxou esse fio do meio, a gente puxa. Vai fazer a laçadinha, vai fazer essa curvinha aqui. Aí, já pode apertar bem aqui o nó, né? O próximo. Começa por cima. E pra fechar, por baixo. Bom, aqui agora, já deu pra vocês pegarem bem, né? Nós já fizemos, olha, esses dois grupos. Estamos aqui no terceiro. E agora, eu vou finalizar esses outros dois aqui, pra gente, já na sequência, fazer o fechamento do nosso suporte. Os quatro grupos finalizados. Olha, finalizamos todos eles. Agora, nós vamos fechar aqui o suporte. Aqui, agora, nós vamos fazer a amarração bem simples, olha, igual este daqui, que eu fiz esse suporte. Nós vamos fazer aqui agora. Bom, primeiro, vamos medir aqui. Vou medir aqui 15 centímetros, ó, da ponta. 15 centímetros, aqui vai ser a nossa primeira amarração. Vou pegar primeiro aqui da frente. Da frente seria esses dois fios, mais esses outros dois aqui, olha. Vai medir 15 centímetros, vai fazer a primeira amarração aqui. Aqui é um nó quadrado. Ó, fez os dois da frente. Agora, a gente vai pegar esses dois fios aqui do lado, com os outros dois aqui de trás. Vamos ver direitinho se tá certo. Ó. Esses outros dois fios. E vamos amarrar aqui, na mesma altura. Essa amarração aqui que eu fiz, pessoal, olha, vocês podem fazer na medida que for o seu vaso, tá? Olha, o meu vaso vai ser mais ou menos o tamanho deste vaso aqui, que ele tem, aqui, ó, contando aqui da ponta até aqui embaixo, junto com o pratinho, tá? Ó, ele tem de 12 a 13 centímetros. Como eu vou usar um vaso do mesmo tamanho, então, eu fiz aqui a amarração aqui, olha, de primeiro 15 centímetros. Aí, vai depender. Se o seu vaso for menor, pode amarrar mais aqui em cima. Se for maior, pode amarrar mais embaixo, tá bom? E agora, eu vou fazer aqui a segunda amarração. A segunda aqui, também vai ser a medida do seu pratinho, né? Eu coloco um pratinho, então, você vai medir daqui da ponta até aqui no meio. O meu aqui tem 7 centímetros. Então, a segunda amarração aqui que eu vou fazer vai ser de 7 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, vou unir as pontas, vou fazer aqui o nó quadrado, naquela medida de 7 centímetros, né? Que é o tamanho do meu pratinho, 7 centímetros, tá vendo? Aí, aqui, agora, eu vou unir todas as pontas, olha, pegar este, aí eu vou pegar este daqui, e nós vamos amarrar todos nessa mesma medida de 7 centímetros. Terminamos, agora, aqui, o fechamento, vou fazer o nó escondido, olha, a mesma coisa que nós fizemos aqui no ponho de rede. Agora, nós vamos fazer aqui, pra fazer o fechamento do suporte. Peguei o fio de 40 centímetros, dobrei, ó, junta bem aqui. A gente vai pegar, deixa essa pontinha pra fora, né, pra gente tá fazendo o nó escondido. Aí, vamos dobrar aqui, enrola bem ele. Faz a voltinha. Vamos, olha, 3, 6, 8 voltinhas, tá bom. Aí, coloca o fio aqui, dentro da argolinha, segura bem, puxa o fio, esconde o nó, escondeu bem o nó. Ó, aí, puxa esses dois aqui, e aí, esses dois fiozinhos a gente vai cortar. Cortou, finalizou, né? Esse é o nosso nó escondido. E aqui, pessoal, olha, só vou finalizar fazendo esses nozinhos, vou demonstrar um aqui pra vocês, só pra vocês verem como é que eu faço esse nozinho, ó. Você vai fazer uma voltinha, ó, dá três voltas dentro dessa argolinha, puxou, ó, finalizou o nozinho, tá vendo? A gente vai fazer em todos eles, não precisa ser tudo na mesma altura, pode deixar um mais baixo, outros mais altos. Aí, ó, tá vendo? Vou finalizar aqui em todos os cordonzinhos aqui, daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Terminei aqui todos, olha. Tá vendo, gente? Se quiser deixar assim, olha, só com os nozinhos, com esses fios, pode deixar. Ou, se não quiser fazer o nozinho, também não precisa, é só cortar ele. Mas só, olha só o detalhe, só sobraram mesmo essas pontinhas, olha, gente, quase nada, nada, nada. Mas eu vou cortar, e eu gosto de cortar, ó, corta ele bem rente aqui o nozinho, ó, que agora não tem perigo, já não vai soltar mais. Então, pode cortar rente, ou pode deixar ele no comprimento mesmo, tá? Então, eu vou cortar aqui todos, vamos só pra mostrar como que vai ficar, tá bom? Pronto, finalizei. Olha, tá vendo, gente? Olha, só as pontinhas mesmo que sobraram, viu? Muito pouco. Tá vendo? Foi só pra mostrar pra vocês mesmo o resultado, olha. Eu gosto muito de fazer esses nozinhos aqui no acabamento. Olha, gente, acabamos o nosso suporte. Vamos medir aqui agora, pra ver quantos, quantos centímetros que ficou acabado. Olha, a ponta. 70 centímetros exato. Tá vendo? Olha, nessa medida que eu passei, da metragem, não sobrou nada, gente, vai dar exato, tá? Sem desperdício mesmo de cordão, ou de barbante, né? Quem for usar barbante, pode usar barbante também. Então, não vai ter desperdício mesmo, tá bom? Agora, vou colocar aqui o vasinho, pra ver como que ficou, né, gente? Bom, gente, hoje foi esse nosso lindo suporte de plantas. Espero que tenha sido bastante produtivo. Muito obrigada por você acompanhar aí o passo a passo comigo. Tenho certeza que você conseguiu fazer, olha. Hoje, vocês aprenderam desde o punho de rede, com o mesmo ponto do punho de rede que vocês já fizeram. Olha, esse lindo trabalho, gente. Eu amo fazer esse trabalho aqui, com esse ponto arroz aqui. Ficou muito lindo. Mas, se você teve alguma dificuldade, pode colocar lá nos comentários que eu vou te responder tudinho, tá bom? E já deixa o sininho ativado, esse sininho aí embaixo, pra você tá recebendo notificações dos meus próximos vídeos, tá? Que vai ter vídeos bem legais, tá bom, pessoal? Então, olha, se cuidem todo mundo. Muito obrigada por você ter me acompanhado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!